O que é isso? Oi gente, passando no canal pra mais uma receita do dia Tô vindo com mais uma receita aqui, abençoados, perfeita pra vocês, né? Fazer um limpar tudo aqui com coisas que eu creio que todo mundo tem em casa, né? E a gente vai fazer 5 litros, de repente você pode fazer pra vender Pode vender de litro em litro, né? Ou então pode fazer já num galão e vender, né? Pra, de repente, um restaurante, alguma coisa Que quer comprar em grande quantidade, você pode vender Então aqui eu tô com um galãozinho super limpo, seco, higienizado Vamos precisar de um funil Vou passar os ingredientes aqui pra vocês verem A gente vai colocar 500ml de desinfetante Pode ser o desinfetante que vocês tiverem, viu? Eu vou estar usando esse aqui que eu adoro Esse perfume de lavanda Vamos aqui pra um detergente de coco Qualquer marca que vocês tiverem Vou estar retirando a tampa Uma amônia, gente Essa aqui é a amônia que vocês encontram Em farmácia de dourar pelos, viu? Paguei R$ 1,59 por ela E duas colheres de sopa de vinagre Qualquer marca de vinagre que vocês tiverem E quatro litros de água fria Tá bom? Vamos aqui pro primeiro ingrediente Vamos despejar o desinfetante Muito fácil, né, gente? Ó Mas vocês podem me divar Eu tenho um desinfetante de galãozão Retirem 500ml, viu? O detergente de coco Foi tudo, gente Gente, só um minutinho Tem um barulhinho ao fundo aqui Só um minuto Só um segundo Voltando, gente Olha o barulho Agora a amônia Agora vamos aqui pro vinagre Duas colheres Que é a primeira A segunda Pronto Agora eu tô com a água fria Gente, a água em temperatura ambiente Se eu dou conta de virar essa jarrona aqui Mas eu não sei Tá pesado Vamos aqui Vou retirar aqui pra dar uma Uma aliviada nela Pesou Aqui primeiro com 500ml Acho que agora eu aguento virar o restante Isso Vou fazer aqui pra vocês verem Olha isso Só mais uma levantada, né? Que dá pra pegar todinho Pronto, ó Pegar mais um pouco de água Aqui E até completar 5 litros Viu, gente? Agora não Se for colocar numa bacia Vai colocar 4 litros Vou deixar essa espuma sair aqui com vocês Agora eu retiro Esse galãozinho tem a marca Pronto Olha isso Tem que ficar na boca Que a gente retira ali Vou trazer ele aqui pra dar uma enxaguada Essa espuma Vou tirar uma enxaguada aqui, ó Olha isso Tá enxaguada Fica muito potente Agora o que a gente vai fazer Tampar pra agitar assim Só pra misturar E vai abrir Deixa 12 horas aberto Viu? Ó Agitou Abre novamente Feito isso Dá umas 3, 4 agitadas Boa A gente deixa ele aberto Assim por 12 horas Feito isso Você pode colocar nas bombinhas Até essa bomba aqui Que a gente retirou Não precisa higienizar ela Pode encher ele aqui novamente Já vai servir pra gente Fazer limpeza no fogão Ou se você tiver Pra colocar no borrifador Né? Que aqui a gente já aplica Diretamente Que é esse aqui de álcool, né? É Se você fala Eu quero colocar aí no borrifador Posso? Ah Outra coisa Pode entrar com ele no box Do banheiro aí Pra limpar tudo Viu? Porque vai espumar muito Vou tampar aqui o frasquinho Então nesse formato A gente reutiliza aqui Coloca de volta Que aproveita esse restinho E agita, né? Faz o casamentinho Mas aqui a gente pode dar Mais umas duas agitadas Aí se vocês quiserem fazer Pra vender Falar Vou vender esse galão Todo Aqui, gente Vamos supor que você tenha Desinfetante Que comprou de galãozão De cinco litros Você vai tirar Quinhentos ml Né? Suposição que você tenha Tirado aqui Que esses quinhentos ml Saiu por um real Suposição Esse aqui saiu por dois e pouco É Então vamos aqui Vamos supor que você Gastou um real aqui Mais um e cinquenta e nove Dois e cinquenta e nove Mais um e sessenta Aqui, gente Não vai dar quatro reais Vamos redondar Quatro reais Porque só duas colheres De sopa de vinagre, né? E a água Só que fica muito potente Quem te comprar Esse aqui Vai querer te comprar Novamente E não perde, não Porque a amônia Que entrou aqui Além dela fazer Uma varredura Na gordura E tudo Na parede Onde tiver gordura Rejunte em caio dido Ela vai conservar ele Então vocês podem vender De galão De cinco litros Assim Sem medo Não perde, ó Olha isso aqui Como eu falei Deixa aberto Por doze horas Lacrou E já pode vender Bom, mensagem Vou preparar aqui Que eu quero mostrar Outros ingredientes Que estão aí no canal Para vocês Só um minutinho Voltando aqui com vocês Para mostrar Como eu falei, né? Eu retirei aqui, ó Já passei para a bomba Do detergente 500ml Aquela que estava O restinho Para aproveitar Olha lá Mas se vocês fizerem, né? Passar Eu vou passar tudo Vou fazer numa bacia E passar tudo Para a bomba Do detergente Vai dar dez bombas Ou então dez garrafinhos De 500ml Essas aí de água mineral Gente, dá para vender Super bem, viu? Vocês podem vender Que a pessoa que comprar Vai comprar novamente Ou então vender o galão Diretamente assim Ou então passar Para o borrifador Para a gente borrifar Nas palhas Terminou de fazer comida Né? Só está a gordura É sonho, gente É sonho Eu vou estar deixando Os links dessas receitas Aqui para vocês Feita no frascão De amaciante Essa aqui é a base Grisserinada Usando o sebo de boi No frasco de amaciante Olha o sabonete Com ela Vou estar deixando O link de como fazer ela E o sabonete Tipo vidro Feito com ela Esse então Com o sebo, né? Sebo de boi Para quem não vai achar o sebo Eu fiz com o de milho Também no frasco De amaciante Olha o sabonete Está aqui tipo vidro Com ela E olha aqui o dedinho da Vânia E eu coloquei Na caixinha de leite Para dar acesso Para todo mundo Que entrar no canal Ninguém vai ficar Deriva aqui não Gente, isso aqui é vidro É sonho Outro sabonete Com a base de milho Olha esse aqui Perfeito E aí a Vânia Veio com uma base De leite Sem álcool Ela é escurinha Assim, mas é para dar Os sabonetes cremosos Olha que lindo Esse aqui é o cremoso Feito com ela Já está aqui Quase no ponto de plastificar Olha Para quem não tem álcool Vai fazer também Gente, ela é Mega hidratante Essa corujinha Que olha que lindo Está aqui tipo vidro Foi feito com a Ancibo Com as forminhas do site MVM Que é em parceria com o canal Olha isso Vocês sabem, né Que a MVM Tem o link deles Em tudo quanto é vídeo Do canal Olha esse aqui Esse sabão de limão Ele é feito Com o sabão do mercado E foi só do nele Viu? Olha o palco Eu estou dando ele aqui Super duro Olha aqui Como eu plastifiquei Deixo um papelão Para fazer um pacote bonito Para dar ideia Para vocês Que tem as forminhas E querem fazer para vender Se não tiver Vai fazer E colocar na caixinha De suco Ou de leite Viu? Olha aqui gente Que lindo Esse sabão Ele está secando Esse sabão Estou deixando o link Para vocês Eu fiz aqui Com um óleo Uma banha de porco Bem velha Olha aqui O jeito que ela está Tirei 500 ml E coloquei A nossa água sanitária Ecológica De mamão verde Retirou o cheiro Do óleo O sabão está Altamente perfumado E deixou ele branco E está aqui Quase num ponto de tijolo Pode ser ralado Um sabão em pó dos sonhos Olha esse aqui O link vai estar aqui Para vocês também E o link Dessa água sanitária Gente É sonho Vocês vão ficar loucos Falar Vânia O que é isso? De mamão verde Ele rendeu 6 litros Se quiser levar Para 9 Pode Olha esse aqui Eu estou vindo Com muita Muita novidade No canal Então está tudo O que eu estou mostrando Está aqui na descrição Tudo certinho Vocês vão para lá E vão ver Falar Nossa vou fazer Eu limpar tudo E eu limpar tudo Que está na descrição Vou catar tudo E vou fazer E vou rachar De ganhar dinheiro Gente Podem fazer com confiança Viu Deixa descansar por 12 horas E pode tampar E já pode entregar Ou para o seu uso E deixem aqui nos comentários Voltem aqui Fala Nossa Vânia Me ajudou muito Eu estou cuidando de tudo Com esse limpa tudo Então o canal está vindo Com possibilidade de tudo Para vocês Está bom meus abençoados Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dá muito like Na receita Siga o canal Nas redes sociais No Facebook Vânia Aventura Leandro No Instagram Vânia Dicas Caseiras Lá embaixo está o contato Comercial do canal E na página também Viu Na página no Facebook Tavânia Dicas Caseiras No mais abençoados Fiquem com Deus